Tinha a Ego que era a mãe, que falava a mãe da tropa, né? Aí colocava um sincerro, um sincerro só no pescoço dela. Aonde batia, não sabia onde que estava. Quanto é? Quanto é? É, só. Eu conheci uma que é maior, né? Lá, tem a que eslala. É, não é que ela... É muito bonito. Não usa, não tem tropa, não tem mais tropa, né? Porque o pessoal agora mais é caminhão, é outras coisas. Aí eu vou depor, depor, corre. Esse daí custa R$ 120,00. Sei lá R$ 180,00 ou R$ 140,00. Ah, se eu tivesse dinheiro comprado, cada um a peça ali. Tem coisa que é caro, é barato. Aí olha o que está ali, R$ 350,00. Mas o sincerro é muito bonito, né? Mas tem uma ali baratinha, aquela. Que é bem, é mesmo, senhor. Aí só adivinhar o preço, ela leva de graça. Nossa, sim, mas nem vou pegar, não. R$ 1.400,00. Só pega. Só a chapa que está só. Meu Deus do céu. R$ 60,00 cada um. Aqui é uma coisa. R$ 1.400,00. 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 A CIDADE NO BRASIL